A primeira coisa que eu percebi quando eu me deparei com esse cenário, né, pela primeira vez, foram as datas, que foi até uma coisa que a gente brincou aqui, o Robson, que é essa coisa da data, ela é complexa, assim, tipo, você tenta marcar um horário para uma cal, para um não sei o que, e assim, é complicado. Nossa cabeça acho que não foi feita para isso. E um sistema também, a gente tem desafios quanto a isso. Quando a gente, na verdade, por que a gente tem esses desafios, né? A gente tem esses desafios porque a gente tem esse conceito lindo e maravilhoso, né, que o ser humano criou dos time zones, das zonas do tempo, que o que define que aqui em Portugal é 9h34 da noite e no Brasil é 5h34 da tarde. Quando eu quero fazer um sistema, por exemplo, um sistema de classificados, que vocês podem pensar que é o LX ou pode pensar que é qualquer outro site, né, eu quero um sistema de classificados que as pessoas colocam anúncios, anúncios de qualquer coisa para vender. Então, quando eu, quando essa pessoa publica um anúncio, muito provavelmente a gente vai ter a data desse anúncio e a gente vai querer mostrar, mostrar para as outras pessoas que querem comprar, talvez, a data que esse anúncio foi publicado. Então, se uma pessoa publicou um anúncio, né, eu estou nesse site, olx.com.br, por exemplo, e uma pessoa publicou um anúncio do dia 9h35, às 6h da tarde, muito provavelmente eu vou só pegar essa data, eu vou salvar essa data em algum lugar e eu vou apresentar essa data na tela, no HTML, no aplicativo, na mesma data e na mesma hora. Agora, se eu tenho esse meu sistema, olx.com.br, e eu quero mover esse sistema, não mover, quero meio que replicar esse sistema, colocar esse sistema em Portugal e ele vai chamar olx.pt. Eu não faço mais sentido, né, eu não vou mais salvar essa data e apresentar essa data no horário do Brasil, eu quero apresentar essa data no horário de Portugal. Mas será que faz sentido eu usar, colocar todos os anúncios na mesma tabela de banco de dados, por exemplo, cada um com a sua data local? Será que não vai ficar um pouco confuso eu olhar para esse banco de dados e pensar, ok, 9h05, 6h da tarde, mas 6h da tarde onde? 6h da tarde no Brasil ou 6h da tarde em Portugal? Então, esse tipo de pergunta parece uma das formas de resolver isso, e é uma forma que eu diria que é um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco, foge um pouco do problema, mas é uma forma de resolver. É você ter bancos de dados diferentes, então, se eu tenho esse meu sistema de classificados e eu quero rodar esse sistema em dois países, eu poderia criar um banco de dados do Brasil e um banco de dados de Portugal. E aí, a regra que eu pensei antes de sempre salvar na hora local, ela continua valendo, porque eu sei que se eu olho para o banco de dados do Brasil, todas as datas e horas lá são baseadas no Brasil. E a mesma coisa para Portugal. Obviamente, toda solução na computação tem uma vantagem, uma desvantagem, não existe bala de prata, e é isso que a gente vai acabar vendo aqui durante essa palestra. Uma das desvantagens dessa arquitetura, digamos assim, é que, pensa que você tem que fazer qualquer relatório simples que veja quantos anúncios foram postados no mês de fevereiro desse ano. Você vai ter que se conectar num banco de dados, descobrir isso, para depois se conectar em outro e descobrir isso. Para dois bancos de dados pode não parecer um grande desafio, mas quando a gente fala de um sistema que roda em dez países, as coisas começam a ficar um pouco chatas, né? Tem que ter que fazer isso dez vezes. E ainda tem o problema das contas. Se eu estou falando que eu tenho dois bancos de dados diferentes, quer dizer que se o Claudson se cadastrou na OLX.com.br, ele pode postar os anúncios lá, mas se ele se mudou para Portugal, quando ele tenta usar o OLX.pt, a conta dele não existe mais, porque existe a tabela de contas tanto do Brasil quanto de Portugal. Então, o Claudson vai ter que se cadastrar de novo. É uma experiência do usuário um pouco estranha, né? É como se fossem até empresas diferentes. A gente pode pensar dessa maneira. Mas a verdade é que eu dei esse exemplo, mas ele nem é tão exemplo assim no caso da OLX. A OLX funciona mais ou menos assim, não vou dar muitos detalhes, mas a gente tem, no fim das contas, bancos de dados por país. E a gente tem vantagens também, como eu falei, existem vantagens para tudo na computação. E as vantagens de eu ter bancos de dados diferentes é que eu consigo talvez escalar mais fácil, né? Se eu tenho uma grande massa de dados no Brasil, que é um país continental muito maior que Portugal, tem uma criança aqui, muito maior que Portugal, pode ser que eu queira investir dinheiro, pode ser que eu queira mexer meus pauzinhos para fazer esse Banco do Brasil ser mais robusto que o Banco de Portugal. Além disso, se eu tenho, sei lá, muito acesso no Banco do Brasil, isso com certeza eu posso fazer de um jeito que não afete o sistema de Portugal, porque ele está bem desacoplado. Eu posso até rodar o mesmo sistema num servidor diferente, só para Portugal, e aí as coisas funcionam bem em paralelo mesmo. Então eu tenho essas vantagens. Além disso, no caso da OLX, isso é mais uma minha opinião mesmo, antes de eu trabalhar na OLX, eu achava que a OLX era um site local, ela era até um site brasileiro, porque eu não consigo explicar, parece uma coisa muito próxima da gente, não parece uma multinacional que roda em vários países. E eu até acho legal que a empresa se posicione assim. E isso até casa com essa arquitetura de que, se o Claudson tem uma conta no Brasil, dificilmente ele vai ter uma conta também em outro país. A gente se importa com as comunidades locais. O Claudson vai postar os anúncios para o Brasil, para as pessoas perto dele. Então a gente, tudo bem em separar os dados. Então, na verdade, a gente sempre tem lados positivos e negativos, e essa é uma das soluções. Agora a gente pode ir para um problema um pouquinho mais complexo, que é um sistema de passagens. Eu tirei esse print do decolar.com, mas você pode pensar num sistema onde as pessoas buscam passagens aéreas do mundo todo. Então, se eu quero ir de Fortaleza para Lisboa no dia 9 de fevereiro de 2021, eu tenho esse voo de ida e esse voo de volta. Mas como que eu apresento essas datas e horas para o usuário? A verdade é que eu tenho que apresentar a data e a hora no time zone do próprio destino e origem. Então, se eu estou falando que é 23h50, o voo parte 23h50, horário de Fortaleza. Mas ele chega em Lisboa 9h55. Então, esse horário 9h55 já é de Lisboa, não tem nada a ver com Fortaleza. Se eu tenho que representar essa data de duas formas diferentes para o usuário, como que eu vou salvar isso no banco de dados? Será que eu vou salvar isso? Não vai fazer sentido eu usar bancos diferentes, porque eu faço muitas consultas relacionando países diferentes. Então, vai ser muito custoso. Eu vou ter que deixar tudo mais próximo, os dados mais próximos. Será que eu salvo isso na hora local? Também posso ter certos problemas, porque aí quer dizer que eu vou ter uma tabela com datas do mundo inteiro, em todos os time zones. Então, existe um padrão que a maioria, eu diria, dos sistemas, pelo menos os sistemas que eu trabalhei, de salvar as datas em um time zone só. E, geralmente, esse time zone é o UTC, que é a convenção nossa, naquele mapa que eu mostrei no começo, é como se fosse o meio da Terra, o meio do globo. Então, a hora zero, digamos assim, que é ali na Inglaterra, passa por aqui por Lisboa também essa faixa. Então, a gente salva sempre em UTC, e se eu quero apresentar em um time zone diferente, eu faço algum tipo de conversão para mostrar esses valores. Claro que isso também tem desafios, porque se eu quero gerar um relatório, se eu quero olhar para a base de dados e tentar entender a hora que o usuário pegou o voo, eu vou ter que fazer esse cálculo. porque se eu olhar aqui, é 9 de fevereiro de 2021, eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse. 9 de fevereiro de 2021, às 23h50 em Fortaleza, na verdade, na base de dados, no banco de dados, é 10 de fevereiro, 3h50 da manhã. Então, isso já causa muitos problemas. Quando a gente quer tirar um relatório na mão, você não vai poder fazer a conta de meia-noite. porque esse 3h da manhã aqui, na verdade, é o dia anterior para o Brasil. Ou seja, loucuras, mas a gente tem que pensar nisso quando a gente quer um sistema que roda ou em mais de um país, ou até nesse caso, ele nem precisa rodar em mais de um país, mas ele oferece um serviço global. E aí Tchau, tchau.